O que que foi a doença do dragão de Thorin Escudo de Carvalho? E aí Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Pra gente começar bem esse vídeo, já deixa um gostei, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no TT. Aí é claro, vocês também podem se tornar membros do TT, pra receber conteúdos exclusivos ou deixar aqui um valeu demais. Tudo isso ajuda muito na relevância do canal. A história de Hobbit talvez seja uma das mais ricas de todo o Legendarium. Ela abre portas pra diversas perguntas que só vão ser respondidas lá na frente. No entanto, uma questão que muita gente se pergunta é, qual foi a doença do dragão que Thorin contraiu ao entrar em Erebor? Vocês pediram nos TTs passados e hoje vamos trazer uma luz sobre essa questão. Pra começarmos do início, precisamos entender as origens de Thorin. Ele nasceu ali mesmo em Erebor, na Montanha Solitária, no ano de 2746 da Terceira Era, no qual seu avô Thor era rei sob a montanha. Quando ele tinha apenas 24 anos, o dragão Smaug atacou a cidade dos anões. Thorin não estava dentro da montanha durante o ataque, mas o dragão forçou sobreviventes, entre eles o seu pai Trine e o seu avô que também era o rei Thor, avagarem em exílio até se estabelecerem novamente nas Montanhas Azuis. O seu avô Thor fez uma incursão para Moria, que já estava infestada de orques, e lá ele foi abatido, iniciando a guerra de Azanubilzar, entre os orques e os anões, na qual vocês podem saber tudo nesse TT raiz 110. Foi nessa batalha que Thorin ganhou o seu apelido de Escudo de Carvalho, fazendo após isso um juramento de sempre carregar um escudo liso de carvalho até ser nomeado rei. Nessa época, Trine, o pai de Thorin, ainda possuía um dos Sete Anéis de Poder, e o seu desejo por ouro e de retornar a Erebor aumentou ainda mais. Em 2841 da Terceira Era, ele partiu, mas Sauron capturou e o aprisionou em Dol Guldur. Nove anos depois, Thorin tornou-se o rei do povo de Durin, e com o tempo, seu desejo de retornar a Erebor aumentou. Em 2841, Gandalf e Thorin se encontram por acaso, e desse encontro, no mesmo ano, eles iniciam a demanda para retornar a Erebor, no qual já conhecemos a história através de O Hobbit. Até aqui, Thorin foi bem consistente em suas ações. Em muitos momentos ele demonstrou bravura, guiou a liderança da comitiva, demonstrou que se importava com ela, mas a sua personalidade começa a mudar quando eles chegam na Cidade do Lago. Ali, Thorin se apresenta como rei sob a montanha, e começa a se comportar com mais altivez. Apesar disso, a mudança só ocorre de fato quando eles já estão dentro de Erebor. Thorin menciona a Pedra Arkin para Bilbo somente dentro da montanha, e durante a confusão, Bilbo encontra uma gema. Mas sem ter certeza se a pedra que ele encontrou era mesmo a Pedra Arkin, ele decide guardar ela no seu bolso mais profundo, e só analisar a situação posteriormente. No diálogo de Smaug com o Bilbo, o dragão entende que o povo da Cidade do Lago ajudou os anões, e parte em busca de vingança, e é nesse momento que Thorin exibe a sua mudança. Quando os corvos anunciam a queda de Smaug, e avisam que tanto os elfos como os homens do lago estão vindo em direção a Erebor, Thorin se revolta com a ideia deles quererem parte do seu tesouro como uma compensação, e orienta os corvos a chamarem reforços anânicos do seu primo Dain Pé de Ferro. E aqui entramos de fato na Doença do Dragão, que recebeu esse nome como uma analogia ao comportamento de acúmulo de ouro, ganância e cobiça dos dragões. A transformação que Thorin teve foi quase instantânea, ela pareceu ser uma reação aos eventos que aconteceram. Nós sabemos que os anões tem a tendência a serem cobiçosos e desejarem o ouro, tanto que Sauron explora isso com os seus sete anéis. Thorin cresceu tendo como referência o seu pai e o seu avô, que eram portadores de um desses anéis, o que pode ter influenciado a sua criação, eles eram um modelo para ele. E aqui é fundamental mencionar que nós não somos limitados à criação dos nossos pais, mas pode haver um traço disso na nossa formação. A nossa psique é influenciada por fatores genéticos e inatos, bem como por fatores ambientais, sendo moldados através da nossa experiência de vida. E eu não descarto aqui que ele assumiu essa postura quando ele se identificou como rei sob a montanha. Então essa altivez e essa arrogância pode ser o Thorin se apoiando nessa imagem de rei, que ele mesmo construiu para legitimar para si mesmo a sua nova posição. Quando Bard e o rei élfico vêm ao encontro de seu portão, Thorin já enxerga as demandas com o pé atrás. Você coloca sua pior exigência no último e mais importante lugar. Thorin respondeu, Ao tesouro do meu povo, homem nenhum tem direito, porque Smaug, que o roubou de nós, também roubou desse mesmo homem a vida ou o lar. O tesouro não era do dragão para que seus malfeitos sejam reparados como uma parte da riqueza. O preço dos bens e do auxílio que recebemos dos homens do lago, nós pagaremos justamente no devido tempo, mas nada haveremos de dar nem mesmo o preço de um pão sob ameaça de força. Enquanto uma hoxa armada estiver diante das nossas portas, nós o vemos como inimigos e ladrões. Mesmo reconhecendo que alguns dos argumentos são legítimos, Thorin se apega à forma como as demandas são feitas. Ele considera justo uma compensação, mas não sob ameaça de uma espada. Embora compreenda a necessidade do povo do lago, ele permanece reticente. Além disso, ele já vê os elfos com desconfiança porque foi prisioneiro deles recentemente. Quando ele se fecha na montanha, barrando a entrada, as visões paranoicas começam a atuar. Então o que ele estava vendo como ameaça começa a crescer. E isso foi se alimentando entre seus aliados que reforçaram essa ideia. Assim como a resposta de seus inimigos que começaram a se aproximar do seu portão. Essa canção pareceu agradar a Thorin. E ele sorriu de novo e ficou alegre. E começou a calcular a distância até as colinas de ferro e quanto tempo levaria até que Dain pudesse alcançar a montanha solitária, se partisse assim que a mensagem o alcançasse. Mas o coração de Bilbo desabou, tanto ao ouvir a canção quanto à conversa. Ambas soavam belicosas demais. Na avareza ele encontra a solidão, porque a desconfiança começa a crescer até com seus parceiros. Seus companheiros de viagem que vieram até aqui dividindo todas as dificuldades e vitórias. E se descarrega ainda mais depois que Bilbo entrega a Pedra a Arkin pra tentar evitar o conflito. Thorin materializa ali que seus pensamentos de desconfiança estavam certos. E agora esses pensamentos vão ganhar ainda mais força. Existe essa parte que é interessante, quando o mensageiro vem de alugar com o rei e a gente vê essa cena. Então Thorin tomou um arco feito de chifre e disparou uma flecha no porta-voz. Ela acertou o escudo dele e lá ficou balançando. Já que tal é sua resposta? Gritou ele outra vez. Declaro que a montanha está sob cerco. Você não há de partir dela até que procure nosso lado para uma trégua e um debate. Não portaremos armas contra você, mas o deixamos com seu ouro. Pode comê-lo se desejar. E essa resposta é boa porque ela vai ao encontro justamente com a doença do dragão. Que é desassociar o real valor das coisas, o sentido, o porquê daquilo, para valorizar o símbolo, o ouro, o dinheiro em si. O que é a riqueza de um povo sem um povo? Qual o real sentido que aquele ouro significava? Quando o mensageiro dá a resposta, pode comer seu ouro. Fica na verdade evidente que o metal por si só não tem valor. Aquela riqueza são justamente para comprar o sustento para seus amigos. A segurança, o alimento, o conforto. Thorin se apega ao tesouro, argumentando que as reivindicações do povo do lago e dos elfos são inválidas. Considerando-as um roubo e vendo-os como um aproveitadores. Nesse momento ele esquece a gratidão que ele deve ao povo do lago por ter matado o dragão. E por necessitarem de reparos aos danos sofridos. Eles realmente precisam de ajuda. Bem como ignora que a ira do dragão que se abateu sobre Esgaroth foi culpa justamente dele e da sua companhia. Ou seja, Thorin tinha uma dívida dupla com os homens do lago. E no momento seguinte, na batalha dos cinco exércitos, torna-se evidente que eles não são de fato inimigos. Pois o exército de orcs e wargs representavam uma ameaça muito maior do que suas disputas anteriores. Mas o orgulho quase levou ao conflito entre os anões, elfos e homens do lago. E o mal não está no dinheiro em si. Mas como Thorin se relacionava com ele? A que fim aquilo servia? Tolkien nos dá uma contradição a essa visão. A figura de Beorne valoriza justamente a simplicidade, a funcionalidade. Beorne interage com a natureza como parte dela. Ele usa, mas não explora. O valor daquele tesouro está na sua função, e não no tesouro em si. E Thorin reconhece isso no seu leito de morte. Alguma coragem, alguma sabedoria, mescladas em boa medida. Se mais de nós dessem valor à comida, à alegria e às canções acima de ouro entesourado, este seria um mundo mais feliz. Mas triste ou feliz, devo deixá-lo agora. E assim vemos que a doença do dragão pode ser entendida como uma cobiça desmedida, que conflui de uma série de fatores. Ela pode ter tido influência da natureza do povo anânico, da criação e dos modelos que o jovem Thorin teve, de como ele se projetava como rei, e como a situação teve o seu desenlace naquele momento. Uma reação que afastou Thorin não só de aproveitar o seu tesouro e ser o rei sob a montanha, mas da graça que ele poderia realizar ajudando os outros com a sua riqueza. E pra fechar, comenta aqui, como que vocês viam as ações de Thorin nesse momento? Já senta o dedo no gostei, se inscreve, ativa o sininho e nos siga aqui nas redes sociais. E se você quiser ver eu falando sobre outros temas pra além de Tolkien, é só conferir aqui. Até o próximo vídeo e Anar Calva Atiliana! 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 Obrigado.